Saudações pessoal, vamos dar sequência às videoaulas sobre cinema 4D. Nessa videoaula vou falar sobre objetos primitivos, como vamos criá-los. No menu aqui de cima, você vê nesse ícone onde está um quadrado, um cubo, você vê que tem uma setinha preta embaixo aqui, você clica, e existem inúmeras opções de objetos que nós podemos estar criando na nossa viewport. Eu vou criar primeiro o cubo aqui, que é o mais comum, que é o default do nosso cinema 4D, e podemos ver que podemos fazer várias movimentações no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, e aqui embaixo, nos objetos, podemos estar também alterando para poder fazer outros tipos de opções. Uma coisa que a gente pode estar sempre colocando é no Go Red Shading, onde você vai poder estar segmentando todo o objeto, seja ele qual for. Você pode ver aqui no eixo X, vou segmentar em três partes, no eixo X, e no eixo Y em três partes também, e no eixo Z em três partes também. Isso é muito importante quando formos editar, para poder estar depois colocando em polígono. Cada um desses aqui podemos fazer Extrude, Inner Extrude, que nós iremos ver mais para frente, ok? O cubo praticamente é esse aqui. E outro objeto que podemos estar dando uma visualização, colocando o cone aqui, existem outras opções. Cada objeto tem as suas peculiaridades, tá, pessoal? O cone, por exemplo, no Top Raiders, você vai poder estar aumentando a parte de cima e diminuindo, tá? De acordo com as suas necessidades. A parte de baixo também você pode estar aumentando, diminuindo. E também, a altura, podendo esticar, pode fazer um edifício, pode fazer uma pilastra e diminuir. Assim como também você vai poder colocar mais segmentos, para ficar uma qualidade muito boa, tá? E também na rotação, certo, pessoal? Então, tanto essa conta, você pode colocar em vários eixos. Para o eixo X positivo, para o Y positivo, assim como também para o X negativo, como vimos na aula passada, para o Y negativo, e também para o Z positivo e para o Z negativo, ok? Então, existe uma infinidade de variações que vocês podem estar fazendo. O cone, também podemos, se quiser, dividir ao meio, né, pela aba Slice, como vocês podem ver, ele praticamente é cortado pelo meio, tá? Quando você coloca na opção Slice. Assim como também todos os outros objetos. Temos também a cápsula, tá? Que nós podemos estar colocando o mesmo processo, aumentando rádios, diminuindo. Vocês podem ver que ele se transforma em uma esfera, tá? Com os segmentos, altura. Como eu disse agora, com os segmentos aumentando, diminuindo. Para melhorar a qualidade. Em cima e embaixo, o cápsula, rotação. E colocando em outro eixo também, de sua preferência. Certo? Temos também, o Platonic, que é um objeto bem diferente, que parece um diamante, tá? E, porém, ele está aumentando, diminuindo o rádios. Segmentando-o. E colocando vários tipos. Um hexa, que fica praticamente um cubo. Todeca. E cosa. São vários lados. Bucky. Enfim, uma variedade bem grande, que vocês podem estar fazendo, como vocês percebem, somente com um tipo de objeto. Certo? Certo? Dando sequência. Tem a esfera, que também já vem conhecida. Podemos estar aumentando a esfera, diminuindo. Segmentando-a. E colocando também outros tipos. De esfera, com vários segmentos. Optaedron. E cosaedron. Com várias opções aqui. Certo? Isso, para vocês verem que os objetos são bem variados. E cada um tem as suas peculiaridades e necessidades que vocês podem estar usando, de acordo com o que cada um pode fornecer. O tubo também é um objeto bem interessante. Que a gente pode estar fazendo inúmeras coisas. Bem diversificado. Eu vou dar um jeito para colocar aqui, um pouquinho mais para cá. E verifiquem que eu posso estar aumentando e diminuindo a parte de dentro. Posso fazer um anel, posso fazer um aro. Tá? Assim quanto também, eu posso estar aumentando e diminuindo a parte de fora. Que é o other radius. E a rotação dos segmentos. Posso estar aumentando os segmentos e diminuindo os segmentos. Você pode ver que quando diminuindo, a qualidade fica diferente e pode se transformar até mesmo em outro objeto. E segmentando a parte de dentro. Pelo capis, altura, podemos subir, também. Fazer um, sei lá, um objeto diferente. Podemos fazer uma caixa d'água, quem sabe. Certo? E também rotacionando ele em vários eixos. Seja no eixo Y, seja no eixo Z, no eixo X, tá? Depende muito do que vocês tiverem em mente. Assim como, podemos estar arredondando o objeto pelo fillet. Que ele deixa praticamente as bordas bem circulares, bem redondas. Suavizando. Vocês podem ver que fica bem uma coisa bem diferenciada. Bem legal. Certo, pessoal? E se vocês quiserem voltar, ver, percebem que ele está bem fora de espaço aqui. Vocês veem aqui no display. Aliás, no view. Frame default. Que é a posição inicial do objeto que a gente está fazendo. Certo, pessoal? Praticamente, esse aqui é o tubo, né? Temos também polígono, tá? Nós podemos estar colocando uma diversificação também muito grande aqui. Podemos estar aumentando o tamanho. E colocando outros objetos em cima dele também, tá? É uma variação que a gente pode estar colocando. Aumentando os segmentos. Do mesmo modo que a gente está fazendo com o outro. Temos o tanque de óleo. Que também é uma outra opção que a gente pode estar utilizando. Do mesmo processo. Rádios. Aumentando, diminuindo. E altura. Pra cima. E pra baixo. Aumentando também os segmentos. E deixando a parte de cima também no capse. Rotando. Rotacionando. Rodando. E colocando. Em algum eixo. De preferência. O eixo Z. O eixo Y. O eixo X. Seja ele positivo. Ou negativo. Certo, pessoal? E que se quiserem também cortar o tanque pela metade. Fazer um outro tipo de objeto. O guide. Vou falar mais pra frente depois. No intermediário. O relief. Também é uma coisa intermediária. Estou colocando mais os objetos mais básicos. Aqui são os que a gente pode estar usando mais comumente. Certo, pessoal? O toros é um objeto que a gente pode estar fazendo um anel. Ou uma boia de piscina. Sei lá. Algum tipo desse tipo de coisa. Bem diferente. E podemos estar. Do mesmo modo que a gente fez o outro. Aumentando, diminuindo. Tá? Vou botar um pouco mais pra cima aqui. E rotacionar pra cá. E diminuir um pouco. Podemos estar aumentando, diminuindo o aro. A parte de dentro. Melhorando a qualidade do objeto. Com o aumento dos segmentos. E diminuindo a parte de dentro. E aumentando a parte de dentro. Fazendo uma coisa um pouco mais diferenciada. Mudando os segmentos da parte. E rotacionando também em vários tipos de eixos. Vocês podem perceber. Que praticamente todos tem uma função diferente. Mas praticamente todos tem algo em comum. O rotacionamento de eixos aqui. E os segmentos. Vamos dar um pouco de sequência aqui. Nos objetos. O selenio já foi falado. Figura. Isso eu vou falar depois em hierarquia. Eu vou utilizar essa mesma figura aqui. Vocês podem estar utilizando ela pra fazer um objeto. Um homem, né? Um homem segurando um objeto, no caso. Isso não quando for fazer uma animação. Mas aqui é mais pra vocês terem uma noção. De que dá pra se começar a fazer uma figura. Com esse tipo de objeto. Certo? Isso aqui é somente uma amostra. De que você pode estar começando a fazer. Alguma coisa bem legal. Num projeto que vocês queiram ter em mente. Que a figura entre. Certo? Vocês podem também aumentar o tamanho. Diminuir o tamanho da figura. Segmentos. A mesma coisa. Enfim. Eu vou estar comentando um pouquinho mais sobre a figura. Na hierarquia. Pra vocês terem uma noção. Bem mais fácil. Que a figura permite ver melhor a hierarquia. Existem outros tipos também. Como plano. Como polígrafo. A lei. O landscape. Que é uma coisa bem interessante. Onde você pode construir. Um terreno. Em alto relevo. Uma montanha. Que você pode estar aumentando. Praticamente. Pra colocar um objeto. Uma montanha. Um pico. Um cume. Então vocês podem ver. Que é uma coisa bem diversificada. Que fica bem legal. Você estar trabalhando. Com objeto. Desse tipo aqui. Colocando. Alguma coisa aqui. No centro. De uma montanha. Poder fazer um alto relevo. Aqui. Vocês podem ver. Que é bem legal. Bem diferenciado. Aumentando a profundidade. O nível. Afundando. Aumentando. Enfim. Uma variedade bem grande. De opções. Que você pode estar colocando. Com o plano. Certo pessoal. Então praticamente. É isso que podemos colocar aqui. Nos objetos. Existe uma infinidade muito grande. Uma variação muito grande. Desses elementos. Que estão aqui. Que você vai construir. Todo o seu projeto. Baseado. Muitas vezes. Em cima disso aqui. Por essa aula é só. Pessoal. Eu acho que. Deve ter uma base bem legal. Sobre primitivo. Sobre objetos. E vamos em frente. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.